Eu sou Gustavo Vilani, ao meu lado o craque da opinião Caio Ribeiro, juntos vamos transmitir ao vivo todos os lances, as emoções, é a grande final da DFB Pokal, a Copa da Alemanha. Hoje tem promessa de bom futebol em campo, é RB Leipzig e Bayern de Munique. É dia de festa e dia de final da DFB Pokal, mas só um time pode erguer a tão sonhada taça. Os dois times passaram por partidas difíceis pra chegar até aqui, e agora eles sabem que tem que dar tudo nesse último jogo pra erguer o caneco. Começa a final, DFB Pokal, vamos nessa, é a Copa da Alemanha em jogo. Definido, escalado, RB Leipzig tá pronto pro jogo. Golaxi no gol, Yosco Vardiol entra com o Urbano Miolo da Zaga, e lá na frente dois jogadores comandando o ataque. Defesa segura, sem remorte. Interceptado, era bom o lance. De Jong, Haaland, desarmou, pra acabar com o sufoco. Vai carregando no ataque. Werder com a bola. Rebote, a bola tá viva. Pega o goleiro. Essa veio mole pra ele. Recompensa da defesa anterior, cara. Olha só, sobra campo, pra arrancada. Defendeu no mano a mano. Que defesa espetacular foi essa, Vilani. O gol parecia certo. Intercepta o passe na hora H. Agarra com segurança, não dá rebote. Dá na bola. Hoje o destaque é Timo Werner. Tur butino. Fala, Caio. Ele é muito bom com a bola nos pés. É muito habilidoso. A expectativa é sempre de uma boa atuação. Miller, pra fazer. Bem a zaga arrepia o perigo. Deligte. Direto pro gol. Defesa segura. Vai bem o goleiro. Não cruza. Bola curta. Desvia a zaga. Fecha o cruzamento. Neyon com a bola. Olha a chance. Pra passar na frente. De graça pro Gulaxi. Na boa, na moral. Carrinho limpo, só na bola. Avança bem. Ganha campo. Werner. Corta o passe. Para o ataque adversário. De Ligte. De Bruyne. De Jong. Diaby. Sai a jogada. Sai o ataque. Um, dois. Não tá mais comigo. Vai de Munique. Trabalha a bola de bem-pé. Agora vai pro gol. Gol. A decisão tá com o placar de um a zero, Caio. Será que temos definido o campeão da DFB Pocal, amigo? Passo cedo pra cravar ainda o campeão, Vilani. Mas sair na frente é sempre importante. Um a zero. Vai recomeçar o jogo. Protege. Tá sob pressão. Chega e tira. Numa boa. De Jong. Corta o cruzamento. Afasta o perigo. Dá ponta. Corta pra dentro. Perdeu. Matou o ataque. Miller. E recuperou no ataque. Grande roubada. Na defesa. Dentro da área. A equipe desce pro ataque. Espetacular. Ele fecha o gol, Caio. Sensacional. A conclusão foi a queima-roupa. Milagre. Na linha. Salva. Grande chance. Desbia. Num cuncou. Corta a defesa na área. De Bruyne. Tocando a bola no próprio campo. Chamando o adversário. O placar é bom. Davies. Trabalha com o De Jong. É agora. Defendeu. Vai mostrando o serviço goleiro. Em vez do cruzamento. Esquentei o curto. Manda na área. Segunda trave. Cortou. Pressão no ataque. Trava. Marcação. Leroy Sanéu. Leroy Sanéu. Para ampliar a vantagem na grande decisão. Dois gols de vantagem. Dali não tinha como errar. Ele percebeu o espaço no meio da marcação e entrou para finalizar com habilidade. O goleiro ficou completamente vendido na jogada. E Esport se informa. Dois a zero no placar. Vem bola, Enfiada, quero ver. E não conseguem dar sequência ao lance. Jogo parado. A arbitragem marcou o impedimento. Muita desatenção nesse lance, Vila Nhi. Oh, acorda. Vamos se ligar no jogo. O Bayern de Munique controla o jogo, mantendo a posse de bola. E é uma posse objetiva de um time que busca o gol a todo instante. Estão ganhando e querem ampliar, Vila Nhi. Arbitragem indica. Mais um minuto de bola rolando. Bem no lance. Pega o goleiro. Vamos para o segundo tempo. É a grande final. Copa da Alemanha. DFB-Pokal em disputa. Protege. Tem marcação. Vai bem. Desarma na defesa. Descendo. Para encaixar o contra-ataque. Quem sabe? Perde a bola. Perde a chance do contra-ataque. Werder com a bola. A defesa recupera a posse de bola. O momento mais aguardado da temporada. A finalíssima da UEFA Champions League. A 1-5. Olha o gol do De Bruyne. Defende. Defende bem. Levanta para a área. Rala o gol dele. Pouca idade e muita técnica. Olha aí no replay. Que ótimo escanteio cobrou o De Bruyne. E o Harald pegou bem demais na bola. Cabeceou muito bem. Com precisão. E correu para o braço. Saída de bola. Goleada do Bayern. Até aqui. 3 gols de vantagem. Thomas Miller. Sané. Liso. Já passou o Sané. Olha o gol do Miller. Chute bloqueado. A pressão continua. Boa interceptação. Ele leu bem a jogada. Tem espaço para encaixar o contra-golpe. Atenção. Da lateral corta. Vem para o meio. Ele corta o passe na área. Recupera a posse da bola. Escanteio. Quem sabe. Para levantar na área. Saiu o escanteio. De Bruyne. Entrada feia do carrinho. O árbitro viu. Deu a falta. Subiu. Cartão amarelo. Merecido. Foi bem a arbitragem. Kevin De Bruyne. Alain recebe. Loqueia. Trava a bola. Manda a bola para longe. Afasta a defesa. O cruzamento era perigoso. direto para o goleiro sem susto. Mobeou o Thomas Miller. Perdeu. Perdeu. Sané com a bola dominada no ataque. Desarma bem. Sem falta na área. Dá para acelerar. Armar o contra-ataque. Atenção. Sobra espaço para o contra-ataque. A bola para no meio do caminho. Ele é interceptado. Antecipe. Quarta na área. Thomas Miller. Bem, De Jong. Corta bem o passe. Ih, rapaz. Pegou feio. É falta. Cartão amarelo. Caiu. Era para amarelo, sim. Cartão bem aplicado. Deliggete. Bola no Davis. Tentou para o gol. Boa defesa. Ele foi buscar. Escanteio é curto. Cruzamento bloqueado. Melhor para o zagueiro. Defende o goleiro. Fica com ela. É, Vilani está começando a ficar constrangedor. O time está criando muita chance de gol. E tem tudo para sair de campo com um placar ainda maior. Olha só os números da partida. Davies. Davies. Haaland recebe. Opa! Pode pintar um contra-ataque aí. Quero ver. Deliggete. Toque para o De Bruyne. Rouba limpo para acabar com a festa. Goiard Sabao. Retoma a marcação. Bem na bola. Ela sai em arremesso para o RB Leipzig. Sobe a placa. Tem alteração. Chegou para fazer. Desarma no último instante. O que é 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 que é